Hahahaha Quer ser meu amigo? Pode vir, quer ser meu amigo Pode chegar, quer ser inimigo Aguenta aí, porque eu vou te derrubar Quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Quer ser inimigo, aguenta aí Porque eu vou te derrubar Fizeram a mandinga querendo me derrubar Fizeram a mandinga querendo me derrubar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Quer ser inimigo, aguenta aí Porque eu vou te derrubar Quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Quer ser inimigo, aguenta aí Porque eu vou te derrubar É, quer ser meu amigo, pode vir Quer ser meu amigo, pode chegar Mas não venha com malandragem não Fizeram a mandinga querendo me derrubar Fizeram a mandinga querendo me derrubar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Mas sou amigo do Zexu, quero ver me balançar Quer ser meu amigo? Pode vir, quer ser meu amigo? Pode chegar Quer ser inimigo? Aguenta aí, porque eu vou te derrubar Quer ser meu amigo? Pode vir, quer ser meu amigo? Pode chegar Quer ser inimigo? Aguenta aí, porque eu vou te derrubar É, você já tá ligado, aqui tem o que você quiser Se vir de boa, tá na boa Agora se vir na malandragem, pode acreditar meu amigo Que eu vou te derrubar Tempo girassol Tempo girassol tempo dos orixás Salve as malandres que a todos as paz Pogum é o caminho, Oxum é o amor Oxó se nos sustenta, Oxalá é protetor Xandô é a justiça, criança nossa guerreira Emanja a deusa do mar E o capô do girassol, sua flecha é serbeira Tempo girassol, tempo dos orixás Salve as malandres que a todos as paz